1 de setembro de 2019, a Edido Volga, lindo, puro sangue lusitano, tordírio, à venda, cavalo aí de 7 anos, castrado, muito bonito, a Edido Volga é um cavalo para passeio, cavalo que você pode usar para esporte, cavalo para cavaleiro, puro sangue lusitano, muito bonito, com adestramento, à venda aqui na Curularia Aguilar, a Edido Volga. 1 de setembro de 2019, cavalo de 162, muito bonito, muito típico, a Edido Volga.